Toda a luta de Jaisinho Rosenstruck é um festival de clichês, seja pelo fato dele ser de Suriname, um país com pouca representação nos esportes, ou por seu nome ter sido inspirado pelo furacão da Copa de 70, ou pelo fato dele ter as mãos poderosíssimas que podem nocautear qualquer um. Mas como Hollywood já aprendeu um bom tempo e segue lucrando com isso até hoje, clichês são clichês por um motivo, eles funcionam. E não é porque é clichê que não é verdade, pelo contrário. O maior galã que Niterói já produziu, André Azevedo, que comandou a transmissão do combate para o Brasil, disse antes da luta começar, Jaisinho Rosenstruck tem o toque da morte. E olha, poucas vezes ficou tão claro o quão mortal é esse toque das mãos de Big Boy quanto na luta diante do brasileiro Augusto Sakai. Veja bem, Sakai fez o seu dever de casa, estudou bastante a última derrota de Jaisinho contra o francês Cyril Gane e veio com o gameplay ajustado pra dentro do octógono. Poucos riscos, nenhum enfite e um primeiro round de mais estudo e movimentação a fim de evitar aquela patada cheia de gás logo de cara. A estratégia funcionou durante boa parte da parcial, mas plantado no meio do octógono e esperando a boa pra lançar a mão, o Jaisinho parecia desconfortável. Mas se Sakai foi estratégico, Jaisinho também foi. Ele foi percebendo ao longo do round que as saídas do brasileiro das suas investidas abriam espaço pro cruzado de esquerda. O próprio Rosenstruck falou sobre isso na entrevista pós-luta. Ele disse... Meu técnico já tinha reparado que ele tava saindo muito pro lado da minha mão esquerda. Ele me disse que era pra entrar com o cruzado quando isso acontecesse. E quando eu ouvi o sinal dos 10 segundos, entrei em modo de urgência. Sabia que era a hora. E ele soube mesmo. Sakai saiu pro lado da esquerda, Jaisinho conectou o cruzado e já veio com a direita por cima. O golpe nem parece ter pegado tão em cheio assim, mas derrubou Sakai. O Surena Meis ainda veio com uma bomba a la Dan Henderson pra cima de Michael Bisping. E o árbitro Herb Dean interrompeu a luta aos 4 minutos e 59 segundos do primeiro assalto. Eu não vi muita reclamação sobre a interrupção. Principalmente porque a forma como o brasileiro se levantou depois do nocaute deixou claro que a intervenção foi acertada. Mas só por desencargo de consciência, deixa eu dizer que faltando um segundo ou um minuto no relógio, o trabalho do árbitro ali é justamente não deixar com que o atleta sofra dano desnecessário. Tá nocauteado, a luta acabou. Não importa quanto tempo falte no relógio. E aí, claro, a gente critica, a gente brinca quando os juízes erram. Mas quando acerta, vale também o registro. Décima segunda vitória da carreira de Jaisinho, décima primeira por nocaute. A única exceção sendo um triunfo por decisão dividida contra Alexei Kovalev no evento japonês Rising. Se ainda havia alguma dúvida, e eu acredito que não, fica mais do que claro que Jaisinho Rosenstruck é, ao lado de Francis Ngannou, o maior pegador dessa categoria que tá cheia de mãos pesadíssimas. Embora tenha tropeçado duas vezes nas últimas quatro lutas, fica muito evidente que o lugar de Jaisinho é mesmo no top 5 dos pesados. E uma luta que faria muito sentido a seguir pra ele é contra Curtis Blades. Apesar de vir de derrota, Blades tem um estilo que pode dar jogo diante de Jaisinho. E pelo menos até a próxima atualização do ranking, ainda tá na frente do Surena Mace. Já pra Augusto Sakai, é hora de dar um passo pra trás pra poder pensar em dar dois pra frente. Como tanto ele quanto o Walt Harris devem ser ultrapassados por Márcio Intibura no ranking, a melhor alternativa para o brasileiro, buscar a reabilitação. Mas se manter ali na boca do top 10, é talvez enfrentar o próprio Harris. E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória do Jaisinho Rosenstruck, o homem bomba do UFC. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo, você também concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Eu também vou fazer outra resenha sobre esse evento, falando da estreia do Francisco Massaranduba nos 77kg. Essa resenha vai aparecer aqui do lado assim que ela já estiver no canal. E você também acompanha aqui nos nossos cards a última edição do Fala Membro, em que eu e o Renato Rebelo respondemos as perguntas dos membros do canal, beleza? Valeu, um abraço e até mais!